Boa! Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo! Bora, bora! Moze é pra frente, pra frente, obrinho, cadeça, birimba! Boa! Toma, toma! Oi, toma, toma! Moze é pra frente, pra frente, obrinho, cadeça, birimba! Boa! Toma, toma! Um, dois, três, pula! Vem me toma, toma! Vai me toma, toma! Durum, hop! Hop, hop, durum! Dizem, cê tá brava, vai me pegando, tôbrinho, cadeça, birimba! Cê tá me faz. Tu me la laira de coca. Não põe toco pália! Me sai o mante. Enquinta a tiga, says, a coquemani! Só dá. Vem me toma, fa. Vem me toma, vem, cê tá me linda, cê tá me linda. Primeiro toma, cê aqui depois me tin a sua cara. Irayana tá ri nada. Soriniana tá razzada. Talku ti sempre ti dada. Não acredita que você mora com um novo Com uma peça nova Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?